Salve, rapaziada! Beleza, aqui é o Thiago. Rapaziada, no vídeo de hoje o cara tá falando com vocês sobre uma Abyss Dungeon, tá? Necromancer Origin, uma dungeon que a galera tá sofrendo muito pra fazer, cara. E ela é level 340. Apesar de eu estar bem nubinho, porque eu não tô conseguindo jogar, dá pra ver que eu estou com falta de ar. Vocês estão conseguindo perceber, minha voz usando muita pausa pra falar onde eu fui fazer o exame do coronguinha. Não tenho coronguinha, mas sou com aquela gripe chata. Mais de sete dias com gripe, agora começou uma falta de ar. Não tô com falta de ar tão forte assim, mas eu não consigo falar muito, 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 tá, rapaziada? Bom, vamos lá. Necromancer Origin, qual é a mecânica, tá? São duas mecânicas, são dois bosses diferentes. O primeiro boss, eu vou estar mostrando na prática depois, tá? Primeiro eu vou explicar, depois eu mostro na prática. O primeiro boss, ele vai deixar umas marcas na cabeça. Porventura, se algum da ABT tiver 5 marcas na cabeça e o boss pular e atacar, é hit kill, insta kill, beleza? Então ninguém pode ter a quinta marca. Porque esse boss tem uma mecânica. Tá vendo que tem uma bolinha aqui? O que é essa bolinha? Você tá vendo que eu tenho uma marcação na minha cabeça? Quando eu atingir três marcações na minha cabeça, uma marcação na minha cabeça, tá suave ainda. Ó, atingi duas marcações, tá suave. Quando eu atingir a terceira marcação na minha cabeça, tá suave. Se eu atingir a quarta marcação na minha cabeça, começo a ficar com medo. Porque se eu atingir a quinta marcação e ele der, tentar dar mais uma marcação, dá insta kill na PT inteira, tá? Então quem tiver a terceira marcação na cabeça, tem que conversar com aquelas bolinhas pra poder limpar. Não entendeu nada? Vou explicar. Cheguei na terceira marcação. Começa a procurar a bolinha. Cadê a bolinha? Bolinha, bolinha, bolinha. Tirei a marcação. Se ele der a quarta marcação em mim, eu começo a tomar atenção. Na quinta marcação é insta kill, tá? Deixa eu dar um. Vou tirar umas duas barrinhas dele aqui. Tirei nada. Tem um carinha com três marcações. Como é que é o nome dele? Ah, ele tá com três marcações. Ele tem que tirar. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. Tem insta kill. Quer ver? Bom, rapaz. A 10 daí, eu gostei de ter. Não vamos conseguir. Pronto, tomamos insta kill. Vai morrer todo mundo. Tomamos insta kill. O nosso amigo Akefalos aqui não tirou a marcação. e eu acho agora agora tem que ficar esperando aparecer e vamos ver vamos ver acho que vai dar tempo é a galera pro e quando chegar até alguém chegou na terceira marca converse com a bolinha tu vai ter umas bolinhas em determinados lugares do campo e conversa com a bolinha você vai limpar suas marquinhas na cabeça alguém pegou três marquinhas conversa com a bolinha você vai perder a marquinha ponto não tem mais o que fazer só isso esses continuam batendo nele ninguém tem que chegar na quarta quinta marquinha eles vão matar o boss é bem fácil bem fácil mesmo ponto não tem muita pirula o boss não é muito forte ele não é muito fraco é um boss normal cara um boss normal só demanda tempo a infelizmente o jogo infelizmente ou felizmente tá o jogo trouxe muita gente de outro mpg de outros jogos onde a pessoa tá acostumada com o personagem tem a quantidade de ataque o monstro tem uma quantidade de defesa você tem uma quantidade de hp o monstro tem a quantidade de hp um fica batendo no outro se o ataque passar da defesa do monstro e seu hp o monstro não consegui zerar você ganha e se você zerar o hp do monstro você ganha mas esse jogo não se baseia nisso existem mecânicas e algumas coisas que você algumas situações algumas coisas tem cumprir para poder estar matando o boss tá depois que você matou o primeiro boss chegou o segundo boss segundo boss a mecânica dele é um pouquinho mais chato tá ela consiste em um bosque e ele vai ser derrotado ele tem 20 barras de hp a hora que você bate nele ele é derrotado quando ele é derrotado tá hora que ele tá na última barra de hp você tem que ficar prestando atenção nele para de prestar atenção no mapa presta atenção no boss ele vai explodir uma hora na tela toda e essa hora vai ter duas cores ela vai ter tanto a cor branca quando a cor vermelha e ao mesmo tempo vão ser espalhar espalhadas no campo bolinhas de poder tá na cor vermelha e na cor branca bom tô de olho tô de olho tô de olho tô de olho mata ele é branco e eu sou aqui aí aí eu peguei E aí E aí e use barrinha cara esses moleque são mágicos e a alguém da PT ou você ao todo da PT devem prestar atenção na cor que aquela hora foi explodida tá na cor que foi explosão quando o boss morreu e eu for na cor branca os quatro integrantes da PT tem que conversar com a bolinha branca, se for na cor vermelha os quatro integrantes da PT tem que conversar com a bolinha vermelha, tá? Tá, mas aí quem fica qual? Porque eu fui aqui e todo mundo foi na mesma PT, cara nas minhas PT eu sempre recomendo o seguinte não sei se esse é o certo, tá? Quando você olha na PT você tem um carinha de número 1, carinha de número 2 carinha de número 3, carinha de número 4 utilizem antes de ir pro boss, aquela bolinha que fica lá onde você pode recuperar seus potes na HP, pra conversar com a galerinha o carinha do número 1 vai ficar em cima o boss morreu, corre pra cima acha a bolinha aqui na 0 hora, como se fosse um relógio o carinha número 2 vai correr pra parte 3, tá? como se fosse 3 horas no relógio, ele vai procurar a bolinha aqui, por exemplo, aqui o carinha de número 3 da PT, seria os 6 horas, né? ele vai correr pra pegar a bolinha aqui o carinha de número 4 da PT, seria o carinha 9 horas da noite ou 21 horas, ele vai correr pra pegar a bolinha o carinha que tiver aqui ou seja, se olhar aqui nesse quadrado aqui o 1 aqui, 2, 3, 4, tá? é bem simples, não tem o que fazer avisem todo mundo na hora de fazer a PT na hora de fazer os eventos que vai ficar bem simples aí bem facinho de entender, tá? não tem segredo nenhum vou estar mostrando aí vídeos daqui pra frente, deu fazendo realmente isso daí, tentando fazer, né? porque a gente não conseguia até agora até o momento a gravação desse vídeo espero que vocês gostem lembrando que assim que eu me recuperar obviamente que eu não consigo assim que eu me recuperar vou fazer lives lá no Twitch, tá? as lives são diárias lá ela tá começando a crescer dá uma força pra gente se inscreve lá segue a gente segue também aqui no YouTube dá essa força aí um forte abraço pra todos vocês e também fica aqui mais uma dica pra vocês entrou uma cara na minha PT falando que os potions HP dele no meio da PT acabaram vou quitar da dungeon não, você não vai quitar na dungeon teve outro cara que falou assim meu set acabou de arrebentar vou quitar da dungeon não, você não vai quitar da dungeon se você tem o cristaline aura aqui ativado aperta a tecla Alt e P com a tecla Alt e P você vai abrir as funções do patch desde que você tenha o VIP, famoso VIP você pode dar um remote repair aqui nos seus itens, tá? você não precisa de NPC você também pode acessar o seu baú remoto acabou seus potes de HP pega no baú simples assim não tem o que fazer é isso aí bom, fique com o restante do vídeo não esquece do likezinho aí perdoa não falar mais que a falta de ar já tá começando a afetar fui bom, estamos em dois Eriker acho que temos dano pra fazer ele até que ir rápido tá, acho tá, a palavra acho ela vem vindo toma essa dano aí a palavra acho aqui ela é bem forte tá, acho que eu posso até usar um pote que não vai durar muito não é, o carnavral realmente não tá com muita defesa duas, só com duas marcações nossa, o carnavral ali nossa, eu apertei a letra aqui S pra soltar a magia não soltou, opa tô com três marcas tô com três marcas fico ligeiro procurando agora a bolinha achei vamos boys vai daí vai daí vai vai que elas devem descontar acho que dá pra ver se eu acho que dá pra ver se opa tá, o boss tá bem difícil, cara Estou precisando spamar bastante Potion aqui. Não consigo ver quantas eu tenho na minha cabeça ali. Cadê a bolinha? Nossa, a bolinha está ali do outro lado. Beleza, tirei. Ah, nosso amiguinho ali meio que esqueceu que essa daqui é a marca. Como assim não é que eu tinha que fazer? Como assim é mesmo? Bom, vai dar boa. Aqui, vem aqui. Ah, peraí, desvia. Ah, desvia. Sou só com duas bolinhas. Opa, agora sou com três. Agora tenho que me preocupar em limpar ela, né? Vamos lá. Cadê? Ai meu deus. Ali eu trollei legal, cara. Cara, ali eu trollei legal. Ah. Opa. Morreu. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa que vai dar bom, relaxa que vai dar bom. Relaxa que vai dar bom. Vamos lá. 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 Carnivra contra-atacou, cara. Eu nem sei como dar contra-ataque. para vocês dar uma ideia do que eu sou eu jogo o básico do básico do jogo e o opção a marca lascou a puta merda Oi não tô mudando isso aqui não sei não sei não sei não vou falar que eu não tava mudando aí vocês vão falar assim não se é noob cara porque é isso e isso e aquilo eu não sei não sei para mim era para mim de tomar um dano ali deixa eu soltar o ult logo e aí beleza e deve ter algum momento que é melhor para soltar hoje tá o momento que ele tá cada defesa quebrada sei lá mas não sei quando que é esse momento vamos passar do quebra 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 aí ele tinha uma barrinha ali embaixo ali sem quebrar será isso aqui vai eu preciso segurar meus dois atos que agora aquele momento que ele vai dar aquela fuga monstruosa o gos maldito por que que se eu errar você me pune cara deixa eu errar cara e deixa eu errar e eu sou rar chora peraí 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 fica 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 aí vamos vamos gás fome vai dar bom vamo 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 no vamo тебе quebra 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 hoje aí vi cara só sei Holiday demais Não! O que vai ser? Seu arma. Tome! Eu vou matar ele. Peço! Tome! É isso! Tome! 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 Mágicos, velho. Vou jogar em PT, que os caras sabem. Joga mil vezes melhor que você. É mágico, velho. É mágico para o rapaziada e joga muito. Opa! Fiz merda, fiz merda, fiz merda, cara. Fiz merda, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Nossa. Ah, organic, não, cara, não, 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 não. Cadê minha skill? Caraca, eu tô ficando perdida, não tô sabendo quais são as skills que tem ali embaixo, cara. Boa, amigão, boa, amigão, boa, amigão. Deixa eu dar uma. Ah! Não, carnivor, não, 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 não. Um título, um tonto, um tonto, um tonto. Um. É É, rapazada. mineral. petE tão Tchau. Tchau.